O, 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 digue, digue, ô, rubro negro eu sou. Galera, será lançado o livro Minha História com Flamengo, várias personalidades rubro-negras, vai estar contando ali nesse livro a sua experiência, a sua vivência com o mais querido. Vocês não podem perder. Tamo junto, saudações rubro-negras. A Minha História com o Flamengo, imperdível. Compre aqui. A Minha História com o Flamengo, imperdível. Compre aqui. Então, sabe quando as crianças trocam figurinhas? Foi isso que aconteceu entre mim e o Thiago Lacerda. E eu dei um pouco do meu benfiquismo ao Thiago e ele deu muito do seu flamenguismo pra mim. Então, mas quer saber melhor essa história? É simples, é só ler o livro A Minha História com o Flamengo. Não percam. A Minha História com o Flamengo, imperdível. Compre aqui.